Fala pessoal, a ideia aqui é, hoje é dar uma incrementada nesse desenho de arpejo de dó. Algumas ideias bem simples, outras nem tão simples, mas dá algumas ideias como dar uma mudada no som. A primeira ideia aqui é, é simples você completar com um tap, ou um tap com slider, a ponta do arpejo, com notas do próprio arpejo, ou até notas que você queira dar alguma outra intenção, tipo nona, décima, terceira, ou alguma outra nota. No caso aqui eu completei com a própria nota dó. Se eu, por exemplo, fosse um acorde dó maior com sétima maior, ou se quisesse dar essa intenção, você poderia colocar a nota si ali na ponta também. Se fosse tensão lídio, você poderia colocar dentro do próprio arpejo aqui um Fá sustenido. Por exemplo, um acorde dominante, dá pra você soar, só completando com outras notas e mais alguma coisa que você coloque, uma frase no meio, ele já soa como um acorde dominante. De repente dá pra você, se for na onda neoclássico, colocar coisas que tenham a ver, né? De repente tem uma sétima maior, isso já tá indo pra menor harmônica. Então, o arpejo que eu fiz, eu fiz um arpejo naquela onda do cótice, né? Coloquei aqui, misturei, ó, começo do arpejo modelo de Mi, né? Esse arpejo aqui. Saí dessa nota dó aqui de cima. Já coloquei a nota ré, né? Que é a segunda ou a nona, né? Aqui embaixo sai da nota sol, coloco a nota lá, a nota dó. Então lá é a sexta ou décima terceira. Então só aí já entrou duas notas diferentes do arpejo, né? Aqui eu já tô, quando eu chego na nota dó, aqui eu já tô no desenho do arpejo, ó. Só aí já dá uma boa mudada. E também completar aqui embaixo com mais algumas notas, né? Então coloquei a sétima maior aqui embaixo. E aí eu vou completar com o tapping na nona, e depois na tônica, e depois na nona, né? Tá, esse arpejo que eu fiz por último aqui, né? Vai tá o PDF aí na descrição do vídeo, se o pessoal tiver dificuldade pra acompanhar, tá? É mais pra dar algumas ideias, pra dar uma mudada aí. Então é isso aí, bons estudos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.